O presidente Lula considerou nesta quinta-feira grave a exclusão de Corina Iores, designada pela líder opositora Maria Corina Machado, também inabilitada, para enfrentar o presidente Nicolás Maduro nas eleições de julho na Venezuela. O presidente da França, Emmanuel Macron, que esteve em Brasília, também condenou a exclusão. Agora, é grave que a candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela justiça. Me parece que ela se dirigiu até o lugar e tentou usar o computador local e não conseguiu entrar. Então foi uma coisa que causou prejuízo a uma candidata. Condenamos veementemente a exclusão de uma candidata muito séria e incrível deste processo. Apelamos à sua reintegração e espero, sinceramente, que consigamos reconstruir um quadro nas próximas semanas ou meses. A situação é grave e se deteriorou como resultado dessa decisão. Lula e Macron fizeram as afirmações em uma entrevista coletiva. O presidente francês encerrou nesta quinta uma visita de Estado de três dias ao Brasil. Macron também disse que convidar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para a cúpula do G20, prevista para novembro no Rio de Janeiro, deve ser resultado de uma decisão consensual entre os Estados-membros. O G20 é um grupo formado pelas maiores economias do mundo. O G20 é um grupo formado pelas maiores economias do mundo.